O ônibus acabou de chegar aqui, eu desci agora, bem legal, pra Ana, pra valer, euambalnearocamburil.com.br Nós vamos por aqui, no começo da orla, que é na barra, onde que tem o nosso portal Eu Amo BC, Eu Amo Balnearocamburil. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Estamos continuando a filmagem do Google Street View, as câmeras incríveis que chegaram pra nós. Olha só a altura que são os prédios em Balnearocamburil. Muito bacana a edificação em Balnearocamburil. Itapema, a modo de Balnearocamburil, está investindo também nas alturas. Isso é muito bom, traz mais turistas, mais moradores e muito mais bonito fica o nosso céu. Somos a Renha-Céu de Balnearocamburil e Itapema. Vem a conhecer. Glória no céu!